E um jovem jogador de futebol foi executado a tiros enquanto participava de uma festa. As causas ainda são investigadas. Tiago Oséas Tavares, de 18 anos, jogador de futebol natural de Recife, foi executado a tiros no bairro Santa Inês, segundo o distrito de Rio Branco, na noite desse domingo. Tiago teria vindo para o estado para participar de um time de futebol acriano. Segundo informações repassadas pela polícia, Tiago participava de uma festa quando os criminosos se aproximaram, levaram a vítima para dentro de um carro, seguiram até a travessa de recreio, desceram do veículo e seguiram a pé até o final da travessa. Lá, os criminosos em posse de uma escopeta calibre .28 e duas pistolas efetuaram três tiros à queima-roupa contra a vítima, que foi atingida na face e nas costas. De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem no local, o jovem já estava sem vida. Ele teria sido executado por conta de uma foto postada nas redes sociais dele. O jovem foi encontrado por populares que ouviram os disparos e foram olhar o que estava acontecendo. O SAMU foi acionado, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, mas nada puderam fazer.